Camila Game, por favor! A trégua com a Itália acaba daqui 2 anos E eu vou justificar neles Daqui 2 anos, porque eles estão muito fracos ainda Dá pra pegar mais um estado deles O Reino Unido vai conter os Estados Unidos Quer dizer que eles estão com mais de 25 de infância Estão com 25.41 Cara, a pior coisa é essa região aqui Ser do Reino Unido A fronteira fica muito ruim Mas dá pra passar mais reforma, vamos ver o que o povo quer Que é a restrição aqui do trabalho infantil Não Não vou restringir trabalho infantil não O salário mínimo já tá bonzão Que isso, que isso O povo passa a pensão É menos ruim aqui né Eu acho que a gente toma um ban Não, não tomamos Eu acho que a Alemanha tá indo pro ban hein galera Isso aqui vai ficar mais fácil Na próxima vez a gente tentar botar aqui a Espanha Na esfera de influência Ganhamos o ban, melhorando a relação Que assim que o ban passar a gente vai resolver isso Passamos uma reforma galera, passa a pensão aqui Até chegar na pensão que aumenta o crescimento populacional Real porque ainda não dá pra passar né O Brasil tem guerra com os Estados Unidos, Colômbia Mano, tá tendo uma mega guerra aqui, quase mundial Quer ver? É a guerra britânica pra conter os Estados Unidos É Ainda tá perdendo esse mano de altar aí Bem feito Eu vou dar um ban aqui no Reino Unido Que tá muito gracista Tá enchendo meu saco já Vamos declarar guerra ali na China hein galera Hum Ó, 15ª potência militar Tem um problema né A gente declarar guerra nisso aqui Será que vai todo mundo declarar guerra nisso também? Eu consigo adicionar coisa inicialmente A gente tem que ver aqui Não, precisa melhorar né Passar pensão de novo Pensão aceitável agora Aliança com a Alemanha feita Alemanha extremamente forte Ou seja, agora a gente tá mais protegido quanto a Itália né Isso sem as coisas ganharem algum acesso militar Senão ferrou Pegar aqui anti-racionalismo Uma última pesquisa aí Que dá pesquisa Mano, a gente já tomou ban Da Espanha, não é possível Não, vai diminuir a velocidade que a gente ganha Na verdade vai ter que pegar tech de diplomacia Senão vai dar horrível Ah, a China vai pagar A China aceitou a paz aqui Ótimo Ainda ganhamos bônus ainda Isso que é legal, olha lá Os caras pagando aqui Só que as pessoas não tem dinheiro nenhum né Ele não paga nada por enquanto E galera, o desemprego em Piemonte Acabou É isso mesmo Só que ele vai se pôr das indústrias ainda Porque vai precisar Passar pensão boa agora galera Que vai ter um crescimento populacional bom Apesar que eu acho que dá para passar health care Teria sido muito inteligente em passar health care Enfim Nem passa até por health care Ó, liberamos mais um foco Aí sim Vamos fazer foco de Trabalhador Não dá para fazer burocrata em Piemonte mesmo Vamos focar 100% aí Nas indústrias Ó galera, já está chegando em junho aqui Vamos preparar Que no dia que acabar a trégua Que é dia 11 A gente vai já começar a justificar Para evitar De eles declararem guerra contra nós Day 1 né Aqui adquirir estado Pronto Já está justificando Se descobrir não tem problema Inclusive vou ter que trocar partida aqui Para mandar rápido né Passar good health care Melhor ainda o crescimento populacional Mais ainda né A gente precisa de crescimento populacional País que não tem imigração E a gente ainda tem e-migração né Brasil não é a nossa série de influência hein galera Ficou independente mas voltou Pega a pesquisa aqui agora galera Pega a influência diplomática A nossa influência está bem ruim Vou passar agora aqui o negócio de trabalho infantil galera Vou ajudar o pessoal Tomou um outro ban aqui na Espanha Espanha vai ser quase impossível Galera Brasil aceita aliança Ótimo Mais um aqui talvez dê para chamar E o Brasil tem um exército legal Nona potência Otomanos aqui é a oitava Só que eu precisaria de alguém que faça fronteira com a Itália Na verdade é essa Que a Alemanha não faz Olha a França é friendly hein Talvez a França entre na guerra Isso é um problema Acabou de justificar O caos velho geralmente dura um ano né Então não vai ter problema se a gente demorar um pouquinho É 5 de maio de 1903 Eu vou esperar tomar um lado aqui Nossa eu queria tomar um lado velho Eu vou perder 136 de prestígio porque eu não tomei um lado Pô Eu não consigo mano Olha isso velho Eu não consigo tomar lado aqui Muito bom Ó Ah é diferente Vamos entrar aqui do lado da França então Que se eu estiver em guerra A favor da França Ah Passar aqui também o negócio de sistema penal galera Que depois aumenta ali a velocidade Que assimila a galerinha do Youtube Você sabia que 99,9% das pessoas que assistem meus vídeos não são meus inscritos? Então o que você tá esperando cara? Se inscreva aí e ative o sininho Como é a distância nossa pro nono colocado? O nono colocado é Espanha 574 A gente tá quase 1000 Eu dobro Então tá bem tranquilo Galera eu tô achando que não vai dar pra pegar direcionismo militar não viu Antes da guerra Então vamos mobilizar a galera Que eu já vou transportando né Porque a gente É impossível ganhar a guerra Ser mobilizado Só avisando Ó galera a Itália tá em décimo viu Militar Será que a galera entra aqui na guerra? Ó a Alemanha entra A Impera do Brasil entra Vamos chamar a galera aqui então Já que eles entram né Honrou a aliança Fica mais fácil Porque se a França entrar Tem uma treta aqui com a Alemanha Eles vieram obviamente no lugar onde não tinha defesa Eu vou deixar esse exercício ali Eu sou meio boa Olha o estado inscrito ali Olha só Que que é isso Que que é isso cara Dá pra achar mal assim ainda? A gente não é o líder de guerra né Ó a Alemanha Ó ganhamos prêmio nobel em Portugal com prêmio nobel Nu! Os cara mobilizou tá lotado de tropa Mas tá chegando mais tropa nossa ó Chegou agora ó 203 mil Vamos pegar mais A Alemanha é inútil né Não conseguiu acesso militar Pelo menos se a França declarar a guerra em nós Aí ela defende a gente né Tudo na teoria Na prática é diferente né Ó os otomanos tá fazendo ciência aqui Os otomanos maiúteis com os alemães Apesar que eu vi uns barcos alemães ali Pode ser que eles estão mandando tropa né Pode ser Ó Pesquisando direcionismo militar Agora é só pegar ali um negócio do gás né Isso aqui também é bem útil viu galera Que é o momento de pegar Fica a dica aí Ó vou chegar com as tropas finais aqui Vamos bloquear agora os portos Que ali é só Deus né Ó galera Estamos bloqueando aqui todos os portos que a Itália tem Também com quanto? 28% É Vai ter que ser só batalha Alemanha Ah mano já colocou a reparação aí Os otomanos velho Não acredito que os otomanos vão ferrar a nossa guerra Ó a gente tá vencendo as batalhas aqui Eles estão começando a ficar com menos soldados né Isso é uma vantagem Apesar que eles estão surgindo com mais soldados também Vamos ver se a Alemanha vai priorizar a gente né Provavelmente não viu galera Eles vão ficar com exaustão de guerra Nossa agora ele já foi bem hein Será que ele liberou um negócio do gás? Será? Será? Aí ó Olha que aí Milão Hahaha Aleluia Deu certo Ótimo galera Mais um estado aí Pra nós vamos passar aqui Reabilitação Ganha a simulação da galerinha Agora deve estar cheio de É Cheio de desempregada na Lombardia Foi o que eu imaginei Tá O que a gente pode fazer é A gente tá precisando de móvel né Tá vendo? Boa parte da galera tá Pedindo móvel Aqui fabrica madeira Não, fabrica muito aço Então dá pra fazer coisa com aço Dá pra fazer roupa também aqui Então vamos botar aqui Fábrica de aço Pra começar né Que precisa de aço e munição Aí pra poder Ajudar ali a fábrica de armas A gente faz munição Precisa de fertilizante Que não faz sentido E aço também Que a gente vai fabricar aqui Na fábrica de aço Apesar de não fabricar madeira Eu vou fazer um só mil galera Pra poder fazer móveis Que a gente tá precisando Faz móvel E depois faz móvel de luxo Que é pra usar isso aí E o resto a gente faz Alguma coisa tecnológica Depois Tomando chama pra guerra Guerra contra quem? Bulgária Bulgária Beleza O Brasil tá tendo A mega revolta socialista aqui Se isso passar A gente vai perder Ele vai ser a influência Ó galera O Brasil tomou o golpe A gente pode Tentar declarar a guerra nele né Só na esfera O cut down to size Bom velho Deixa eu ver o que que rolou No final das contas Tá Só foi o partido socialista Continua a república E foi pra esfera da França Não, não compensa Declarar a guerra Por causa disso não Você tá sendo bem certo É fácil desistir deles mesmo Depois correr atrás aqui né Não sei porque é a França Que virou Ó da boa botar O movimento nacional sindicalista Que é fascista basicamente Mas não, o socialismo aqui é melhor Então vou botar a Holanda Aqui na esfera de influência Já que não tá na esfera de ninguém Bulgara que a paz Aleluia Passa a Macedonia Pro Império Tomando Bulgara Agora virou Bulgara mesmo Olha a China que aliança Olha Vou aceitar Ó galera Tem como eu colocar a Grécia Aqui na esfera de influência E fazer umas escalações lá Sinceramente É bem interessante viu Ó galera Viramos a república hein Acabou a monarquia Quem pode manter A monarquia no poder Eu vou manter a monarquia galera Porque a monarquia é mais interessante Eu consigo mudar de partido Porque senão o partido socialista Nunca vai ser eleito Ele é o melhorzinho que tem pra nós Mano eu tomei ban na Grécia Sério Como? Agora eu tomo ban de alguém Meu Deus Galera agora a gente é friendly Acho que ninguém vai conseguir passar a gente aqui Na Grécia Mas vamos conseguir fazer a escalação Pô os cara tava dos ver Que isso Grécia na esfera Agora vai dar pra fazer a escalação Incênica Ótimo Depois ainda dá pra fazer a outra Minona Precisa de alienação social Ótimo Formou o Irã galera Vamos botar aqui o Irã na série de fluência Que ele é extremamente interessante Porque tem ferro lá Pã Crise É isso mesmo? Deixa eu dar uma olhada Tá Crise na Bulgária sim Tá Apoie a Rússia Eu vou apoiar também a Rússia Que ele vai ferrar a Alemanha Enfim Eu apoio aqui em Aí ó White Peace Não sei se deu bom pra nós ou não deu Porque eu fiquei segundo aqui em prestígio 1.100 A gente vai passar a Rússia no Gré Tão indo bem A gente perdeu nossa aliança né galera Com a Alemanha Óbvio Apoiamos o resto da galera lá Irã Na série de fluência Vamos focar agora aqui total na Espanha Que aí a gente pode Ótimo 1.456 Isso aqui é muito alto É muito alto Ah e o Reino Unido quer atrapalhar O Reino Unido Que não vai pegar o lugar velho O Reino Unido Pelo menos agora a gente já conseguiu virar Friendly A gente vai ter que ir mais rápido que já era Eles vão chegar a 60 e vai banir A gente parou mano A Alemanha decidiu parar do nada Pode ser pra ferrar a gente Pra dar o gostinho né Eu nunca duvido Ah lá ó é isso mesmo ó Ó Tomando ban ó galera Tomando ban ó Legal que a gente tem o Império De Alexandre aqui na nossa esfera A gente pode dizer né Só que alguns mil anos depois Olha que legal galera Essa tremeadura e Douro São quase 100 pontos Ou seja, nossas regiões portuguesas também estão bem Desenvolvidas em termos industriais né Também liberei mais um foco aí Por causa de população Enfim a gente tá indo muito bem O ban galera Até mês que vem viu Então Já vou até tirar aqui Pra chegar focando na Espanha no máximo Que a gente vai tirar da esfera Porque eu acho que a gente vai ganhar muito rápido os pontos Pegou uma influência aqui Não vou usar bem rápido A Alemanha nem tentou Reino Unido avacalhou a gente de novo De novo Vamos botar aqui 200 de opinião Que agora a gente vai tirar mano Não Agora não vem não Não vem não Pode dar ban Precisa de 65 na real Eu acho que a gente vai conseguir tirar da esfera de fluência desse Aí talvez dê bom Se ele tem que acessar onde ele tá Vai virar o máximo amiguinho Mano e o Reino Unido atrapalhou de novo o ganho velho Não sei pra que velho Vou remover da esfera Pronto A gente pode tomar um ban ainda Essa é a verdade Ou eu posso reduzir a opinião desse É mais inteligente Punk caiu pra décimo primeiro Porque deve estar sendo completamente destruído aqui pela França Finalmente adicionado a esfera a Espanha cara Era a lógica né A lógica era adicionar a Espanha Agora eu vou aumentar só pra me vingar aqui da Alemanha velho A gente tá um puto que eu tô aqui ó Toma aí a Alemanha E o Reino Unido também velho O Reino Unido também não vai ser perdoado não A Itália fez a aliança com o Reino Unido Então acabou a expansão aqui na Itália Vai ser só esses dois estados mesmo E galera eu tô aqui na corrida Para tentar colocar o Brasilzão da máxima Que é a décima potência viu Os caras não tá de brincadeira não Enfim vamos tentar botar aqui na série de fluência né Tô correndo aqui contra a França e o Reino Unido Eu acho que inclusive que eu consigo Tá Beijing Tá A China dividiu em alguns milhões de países Eu sou aliado aqui da China original ainda Não 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 quero Tem como colocar a galera aqui na esfera? Não Tem muita gente velho 29 milhões Deixa eu ver se tem alguém aqui mais fraquinho Que é o Shang-Chi China Vamos ver se o Shang-Chi China 1.91 Pô Vou colocar aqui na esfera de fluência Ficar amiguinho desses caras aí Que são bão São bão Tem carvão é bão Melhor fazer o seguinte Tira aqui da China primeiro Foca só no Brasil de massa Que a gente Eu posso até diminuir aqui o tanto que é É eu vou tomar ban Vou tomar ban galera Ban Banido Pronto Vou focar na China Ó a tarifa dá pra ficar 100% hein galera Subsidiar tudo A empresa precisa importar O estado paga Vou parar de influenciar trabalhador Vou começar a influenciar soldado Porque eu tenho a impressão que vai dar merda Vou colocar aqui a China Número 5 É uma esfera de fluência Que bom que agora vai ter uma carvão pras fábricas aí Carvão é uma coisa que a gente mais exporta Por sinal né Iugoslávia que é uma aliança Trigésio primeiro lá da Rússia Isso aí tá Mais soldado é pra nós Ó pra evitar uma guerra aqui com a Itália Já que a gente não vai atacar mais eles Por causa das alianças muito forte O que eu vou fazer é atacar os caras na minha esfera de fluência mesmo E é isso aí Sufrágio feminino galera Boa é pra votar agora Vou pegar aqui a escalação minuana galera Vai começar a ganhar um prestigiozinho aí Graças A gente é o segundo de prestigio galera A segunda nação mais prestigiada do mundo é Portugal Opa Crise internacional em Piemonte galera Ah Ninguém quis tretar aqui Ficamos de boa Galera Sonar que a Itália É a esfera de influência Suécia Aquela nação Essa aí tá Dessa um sexto militar Tá bom Melhor que nós Tá Iugoslávia aqui na esfera de influência também galera Precisando da guerra mundial né galera Vocês vão concordar comigo Se eu justificar aqui pra cima Império Austro-Húngaro E a galera entrar Eu acho que da guerra mundial A gente teria guerra aqui com a França E com a Holanda A gente já aguenta se a Rússia entrar aqui E tem os Estados Unidos também E a Great Power tá no nosso lado Posso tentar fazer uma aliança aqui Deixa eu ver Pô um monte Menos 84 só da Alemanha Se eu usar a aliança aqui com a Alemanha Aí tá Austro-Húngaro ferrado cara Fazer isso mesmo E eu vou causar a primeira guerra mundial galera Porque já tá 1914 Nada de guerra mundial Por enquanto eu tô decepcionado por causa disso Enquanto isso Vamos justificar aqui pra cima do Império Austro-Húngaro Que eu vou ganhar de qualquer jeito Pode ser Liberar um país Adquirir um Estado Pega o 30 aqui Tá ligado? Eu sei que tem indústria ali nesse Se quiser coisa militar aqui né Já que a gente vai Entrar em guerra Vou dar uma partida aqui pra justificar mais rápido Porque se for dar treta Dá rapidão né Ó galera dá pra declarar guerra aqui no Império Austro-Húngaro Eles estão com o exército agora né Tá vamos ver se dá boa Se é Sud-Tirol aqui Ó a Rússia entra O Irã entra Estados Unidos entra Qual o mundo entra? Só a Espanha aqui não Os aliados Vamos ver ó ó Vai virar a primeira guerra mundial Provavelmente ó The Great War Já é a primeira guerra mundial A gente nem precisa pegar o Sud-Tirol Só desculpa mesmo De guerra Eu não vou avançar beleza? Porque se a gente avançar a gente vai acabar expandindo aqui a fronteira Vão acabar tomando pra dentro Pra eles atacarem a gente ó Pra atacar em Torino Atacou Ele vem aqui e dá o suporte ó Não O Dia Osta não tira não Porque o Dia Osta é uma posição extremamente estratégica Tá o cara vai atacar com a Osta Vou mandar lá pra ajudar Senão a gente se ferra Acabou né Que vai ser 100% na estratégia velho Que são mais fortes que a gente Inclusive Tem a impressão que a gente vai Com toda certeza Absoluta Perder A guerra aqui se a gente não Meu Deus Pera tomando ele todo mundo É se a gente não prestar atenção Então vou pegar mais soldado Por aqui Imobilizar também Tá menos 11 pra nós Sério? Que isso? Que isso? A Rússia tá aqui já Já vai perder aqui um desses cantos Tá vencendo aqui em Torino Chegou com mais tropa galera É ruimzão hein Menos 38 Meu Deus Já era isso aqui velho Não vai aguentar não velho Estados Unidos é o líder Estados Unidos tá Cagando provavelmente aqui pra guerra É ó Cheio de exército aqui Não manda nada né Canadá mano Ficou com essa parte aqui dos Estados Unidos Meu Deus O ala O alasca japonês que Eles compraram o alasca Ou venceram na guerra mano Meu Deus Que coisa horrível A Rússia pelo menos o impera otomano vai chegar aqui com muita tropa né Talvez isso ajude a virar Ó galera Perdei uma batalha ali em Torino Que também a gente vai perder provavelmente Ou não velho Se ganhar aqui Se esse for burro A gente vai ganhar um vasco legal Aí eu simplesmente vou Vou ir gozar a vencer a influência E vem e some com o exército aqui Aqui a gente tá ganhando viu galera Essa parte aqui Ó galera Venceu ali hein Temos 20 do arscore Ficou positivo agora O que que eu tenho que fazer? Deixar esse exército aí mesmo mano Tem muito o que fazer não Vai recuperando ali Pra depois a galera chegar aqui e né Tá pra atacar agora Ah tão vencendo de novo ó Será que vai virar mano? Vira, vira, virou Tá mais um de batalha hein Eu nem preocupo em pegar ali isso de Tirol Olha Dá pra atacar aqui em Torino velho Toca vantagem Tem uns 4 mil preços Porque chamaram Chamaram a galerinha né Que é exército profissional Pai Já era pra vocês Ó galera até que deu certo hein Pensei que dá ruim A batalha de Aorssade ganhou Ganhou 30% ali de Aorssade Se tivesse perdido a guerra ia pro saco também Ó Mais 32 aqui Ótimo Tá 63 pra nós agora Tá Vamos vencer a guerra Vamos vencer a guerra Tirar aqui o Sige agora do norte da Itália Tem essa batalha ainda rolando Vai demorar pra caramba A Austro-Hungria galera Tá completamente tomada aqui pelos russos A França a gente aguentou né A verdade é essa Apesar de estar na Teoricamente Sigeado A gente ganhou umas batalhas ali Ganhou aqui também é ótimo Ó os russos chegou hein galera Pra poder ajudar aqui no Sige Ótimo Vamos começar a avançar agora Os barcos já era galera Vou ter que fazer tudo de novo Bélgica cruzando a Espanha Pra fazer Uai Espanha entrou aqui na guerra também A nosso favor Não é outra guerra Ótimo A russa chamou de alguma coisa Eu não vi Ó galera o Sige aqui da França Já tá começando a ficar Consideravelmente Avançado Enfim a gente vai vencer essa guerra 79% positivo É só fazer mais Sige né Desmental Na França E desmental Na Austro-Hungria O Paris caiu Pros portugueses Sim Acho que toda série minha Eu tenho que pegar Paris agora É uma obrigação moral Estados Unidos aqui foi só enfeite né Na prática quem venceu Fui eu, a Rússia e o Império Otomano Sozinho Ó galera Deu pro salto aqui na Austro-Hungria Pegamos Sul de Tirol ainda Bizarro Vamos aqui abrir E negociar as empresas Nossa Falei um monte de empresa Tá de brincadeira Na moral Liberar uma desgraça pro universo Porque pega e falha as empresas Contra o liberamento do poder A França se irritou também Provavelmente acabou Primeira guerra mundial aqui Bom galera A gente tá com um pouquinho de fama Doze Porque dá pra pegar colônia Dá pra fazer um monte de coisa Porque acabou desmantelando A galera né Vamos ver quanto tempo vai gastar Pra esse poder desmantelar né Demora um pequeno tempinho aí E mano Tá até escrito já Opa Tratado de Paris Meu Deus Que fronteira horrível A Itália Pegou essas partes aqui ó No sul da França Então agora tem Itália Portugal Itália Desculpem Vou fazer esse bode agora aí Do inferno Daqui a pouco vai as colônias Da França também né Tratado de Viena Acabou aqui a Áustria A Iugoslávia pega até a Eslovênia A Itália fica aqui com a região da Istria Hungria Romênia Igual na vida real também Tchecoslováquia surge né Muito legal hein Dá pra poder já começar a puxar saco aqui da galera Não porque eu tenho Trégua né Contra a Áustria né Que é o país Polônia Galicia e Lodoméria velho Bacana Agora as colônias né Transferei as colônias Tá Várias coisas que a gente vai ganhar Vamos só aceitando aqui Pra ver que que vai vir de fato pra nós ou não né Legal que a gente não ganhou em fama né Tunis americano Estados Unidos com a Tunisia Olha ficamos com a Liberia aqui cara Nem sabia que a Liberia tava sob controle de alguém Ficamos aqui com a parte da costa do Marfim Uma parte aqui do Senegal Mano fomos bem hein Fomos bem Clean Ivory Coast Clean Senegal aqui também Mas é uma coisa é nada Provavelmente vai mudar também Mais alguma colônia Alguma coisa assim né Pera Otomano pegou até aqui no Mali Até aqui na Europa Não quero nem comentar né Nossa a França pegou A Espanha pegou essa região aqui também cara Power Fox Meu Deus Uma bizarra a Itália né velho A Itália é dividida aqui E um monte de estado Pra eu pegar vai na mão infame Então vamos aceitar a aliança aqui com a França Vamos fingir que a gente derrubou o governo dele Eu acho que é só isso hein galera Acho que eles perderam tudo já Se não perderam essa partizinha aqui da Argele Acho que eles tem cor É isso mesmo Mas se ferrou o Fausto Hungria né Que deixou eu desistir Inclusive já tem sexto Agora Ótica os dolaque que tem aliança Escandinávia Nossa Escandinávia formou Bacana cara Gente galera Eu acho que já deu Um bom tempo aqui De vídeo E também acho que essa série já deu Bastante episódio Eu vou encerrar ela Vou dar uma olhada Na cidade Mano isso aqui é a Bolívia galera Bolívia na Patagônia Jesus Enfim vamos dar uma olhada aqui Canadá também que só passa os Estados Unidos Ficou meio bizarro né A galera aí deu sugestão né Dos addons que dá pra colocar pra play Fica mais legal Posso colocar Enfim terminamos em sexto né Ainda ganhamos a primeira guerra mundial Fomos o incitador da guerra Acabamos com a Austro-Hungria Ficou essa bizarrice aqui de fronteira né Que a gente pegou essa parte Ainda pegou essa outra parte aqui da Áustria E a Itália ficou com isso Se tivesse permanecido da França Alguma coisa assim ficaria menos escroto Mas não teve como Porque a gente ferrou a Itália né Enfim Vamos ver estatística no final das contas né Total de pontuação aqui Primeiro Reino Unido Segundo Estados Unidos Eu acho que passa até o final do jogo Terceiro Japão Quarto Alemanha Quinto Rússia Sexto Portugal Sétimo França Oitavo Escandinava Secondary Powers Espanha Itália Holanda Império Otomano México Brasil Austrália e Canadá Em termos de população Vamos ver aqui ó Primeiro lugar Reino Unido 525 milhões Guangdong 191 milhões Rússia 184 Anhui 141 Estados Unidos 118 Japão 89 Portugal 84 milhões Muita gente Muita gente Mais gente que no Pérola na mão hein Que isso Pérola na mão 70 Manchuca 57 Holanda 49 França 42 Pérola tomando 34 Brasil 30 Pouquíssimo Já tá com 65 de alfabetismo galera Porque a gente pegou colônia Enfim A galera com 100 É a galera de 100 Na verdade A maior província com mais população Aquilo é o Poudville Que é Kinshasa Depois Boma aqui na África Saigon Tá a gente pegou aqui também no Vietnã E eu nem tinha visto hein Que isso Que isso Mais colônia pra nós aqui ó Esse aqui também é nosso né Não é da Austrália Torino Hanoi Hue 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 Milano Porto Lisboa Gênova Esse outro lugar aí no Vietnã Factory Production Piemonte Fábrica de tinta Aquela que a gente construiu Uma das melhores Porque a galera não tem tinta Quando você faz tinta sintética Vende bem Afinal galera Nossa população ficou 16% vietnamita 14% bacongo 13% outros 11% português E 11% norte italiano Ou seja Nossa população Em minoria no próprio país E Basicamente né Se você for ver em população A gente é União Itália Portugal Pode ser só Portugal A maior parte da população É fazendeiro ainda 17% de labor É por causa das colônias Que fica desse jeito Religião A maior parte é católico Depois animista Esse tipo de budismo aí Mahayana Sunita E Terevada Estante sunita Dessa aqui na África né Produtos que a gente mais produz Ficou fruta Grãos Café Madeira E tecido É porque as fábricas Deram uma falida no final Enfim galera Deixa um like Se gostou do vídeo Se inscreva no canal Se você não for inscrito Padrinho na descrição Membro também Valeu Falou